Padilha Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia Padilha na mesa de um bar Para beber e cantar e viver de alegria Padilha, mulher encantada Rainha da encruzilhada, senhora da magia